Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves Boyka sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de GTA San Andreas Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos e com os vossos animais que emoção arrebentem com o like, subscrevam o canal se vocês são subscritos partidem o canal da vossa família e amigos vamos então dar início aqui um novo episódio de GTA San Andreas Venham daí amigos, let's go guys! Já sabem na descrição tem o link que vos leva diretamente à playlist de GTA San Andreas para que não percam nenhum único episódio tem também o link que vos leva diretamente à Instant Gaming na qual o Boyka é parceiro e tem também nada mais nada menos do que os links de Tony do Capri, Maronyx PT e Michael Alenda são youtubers, o Michael é mais de lives e Maronyx PT e Tony do Capri é de gameplays como o Boyka E aí esta missão que nós vamos fazer já eu tentei fazer uma data de vezes já adiviei uma data de vezes até já levei a nossa Irish à rua que era para Spire ser um bocado vamos então fazer isto não te odeio o garoto porque ele está comprando o sexo oh, próximo obrigado 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 você sabe o quanto de bola é levante para cantar uma música assim? é levante eu me desculpe, estamos apenas procurando algo com um pouco mais... o que pode ter mais 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 appeal do que uma música pequena, mas bem formada? a mulher me quer, a mulher me quer, a mulher me quer ser como eu assholes oh você tem que me mentirar, certo? esse jogo de casinos é um trabalho difícil eu pensei que era apenas um caso de abrir as portas e deixando as pessoas dêem seu dinheiro se só você sabe o que? eu estou cansada aqui eu estou tentando fazer negócios, não adicionar amigas pessoas que diminuíram sim, sim eu disse isso tudo que eu sei é que quando vamos conseguir um talento real aqui? eu ouvi isso eu ouvi maddo cj limpo, cara isso é boa notícia, mano o que está caindo? você está preparando? você está preparando para a cena de novo? fácil, cj come on, mano um passo a cada vez, sabe? eu não sei eu não sei mas... mas o que? eu quero ir embora agora, cj isso é legal, mano, eu vou te levar onde está a casa? minha mansão, baby sim, eu ouvi sobre esse lugar drogas, sexo, tudo isso sim, você sabe sim, sim eu estive lá eu... eu quero dizer eu vejo isso na televisão sim, legal graças obrigado, blanco podemos fazer um lugar como esse para montar uma L.S. de novo espécie 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 deixa de sair dessa gama mas cj vamos, mano o que? eu gu�urei a tua vida, mano minha mansão não é direitura tenho apenas 19 escolas, você ouviu? bom, cara a minha mansão foi lançada IRS? não, não exatamente quem? ninguém quem, everyman? ok pep pep o dono? O drogador? Mano, você trouxe a sua mansão multimilionária para um puxador? Você sabe, CJ, essas coisas acontecem. Eu estava sem poder. Você é degenerante? Mano, quantos gols pode um cara se machucar? Não é minha culpa, CJ. Mano, eu deveria ter deixado você correr. Vem comigo, todos vocês. Nós vamos embora. Você está possuído! Catarina! Que é a mulher do Catarina! Olá? Ei, o que é, Carl? Ei, Kendall, o que é? Nada, só pensei que eu gostaria de você de sorte. Vamos voltar para o San Fierro primeiro. Quero ver as coisas lá antes de nos juntarmos com vocês em Los Santos. Ok, legal. Você está cuidado. Eu vou estar bem. Eu tenho Cesar e Mad Dog para me manter segura. Você está cuidado. Oh, eu vou. Eu te vejo em Los Santos. Eu e você vamos entrar para tirar o lugar. Boa ideia. O elemento de surpresa. Para que o resto da equipe possa entrar em paz. Não sei se vai ser bem assim em paz, mas pronto. Vamos lá ver. No primeiro... Pau! Shackpot! E o outro foi lá a parar abaixo Ai caralho, vocês me lixos Pronto, este já ficou sem cabeça Pronto, este já ficou sem cabeça Pronto, este já ficou sem cabeça E quando chegarmos, vamos sentir invencíveis Eu sou invencível Ei, espere! Isto é como o dinamite, não é? Isto é como o dinamite Puxa-se um rastilho Vai tudo atrás Ora bem, aqui somos 5 Só quando a gente chega lá Deixamos de o cheiro Devemos saltar praticamente quase todos ao mesmo tempo Não sei, digo eu Eu não sou paracodista, por isso Nem nunca fui Alguém não vai lá chegar E já lá está a gente à espera Porquê? Por causa do elemento surpresa O elemento surpresa de Oristo Para quieto, velho Bem ligado, bem ligado Olha, aqui ele já caiu Estão mais que as mães Eles, velhos Oh, passei na frente Ves Já está? Está tudo? Bora Isso é tudo que você me deu. Vamos embora, vamos embora. Onde vem? Pois, o outro fica lá em cima. Deve estar a fazer tricô. Pronto, já está. Está feito. Vamos, vamos, vamos. Agacha. CJ, clare o corredor e vamos clarecer cada sala. Agora o B. Limpa logo o sócio, mano. Clear! Se mexa, é para cair. Está tudo. Bem jogado. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Olha, olha, olha. Ah, f*** você. Bora. Bora, 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 bora que eles são baixos. Vamos, 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 bora que eles são baixos. Mas a gente limpa aí uns plantas. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Fogo, estou-me a disparar nas costas. Então, quando já vamos chegar o que é tido? Quem você vai levar a casa? O que é isso? Fica-me até sossegado velho! Fica-me até sossegado velho! Não vai ser fácil amigos, não vai não! Fica-me até sossegado! Não vai ser fácil! Espera aí que a gente já te killa! Baixa-te! Ah f***! Você escolheu a mesma casa para roubar, f***! Bora 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 Já está! Bora 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 Ah e tu sabes velho Também não sabes com que é que estás-te a meter Ah fogo, não há coletes, não há nada neste bairro Não há nada neste bairro Você está tentando me c***ar com a minha casa? Com a minha c***? Bora! Vai deixa passar esta linda brincadeira Vai te encher da moscas Eu não te encher da moscas Tá feito! Bora 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 Vamos atrás deles! Bora velhos! Bora! Bora que a gente vai ter agora aqui uma cena bad fish Para quem sabe não é spoiler Mas eu também não vou dar spoiler Já me lixei boada vezes aqui Vocês nem os passa pela cabeça Anda lá velho, pega o carro rápido Porque a gente tem mais o que fazer Ai Bora CJ Oi Ai Mandava Bora lá temos que agarrar o gajo Deixa passar É Ah estava a ver que não Você recuperou a mansão do Mad Dog Ih é que a sorte Eita A 19ª vez Tempo a ouvir dizer Antes tarde que nunca Fogo E agora Olha agora já temos ali Já podemos gravar na mansão do Já podemos gravar ali o jogo na mansão do Mad Dog Bem vamos até lá então É sempre coisa Depois coisa Está se bem Vamos embora Agora é aqui à direita Já devemos estar perto do fim do jogo Já devemos estar perto do fim do jogo julgo eu Porque esta missão era boé da gente E depois a jogar com RAT e teclado a missão também não se torna fácil Infelizmente Quer dizer infelizmente Não é bem infelizmente A missão é muito louca A missão é muito louca O problema é que basta a gente morrer para estragar tudo O que é que será que irá acontecer agora? É, Ken, você está fazendo? Quem é isso? É Carl Carl Johnson Ei, Carl Great Guys, é Carl Great Fucking great Fucking amazing I got a need for an accountant and a sound engineer And I thought of you and Paul Fucking amazing Paul's great with figures And I'd make a fucking amazing producer This is This is fucking great It's amazing Yeah, yeah Whatever you say, man But look See you soon Fucking amazing Bem, só espero que não comece já a missão, não é? Onde é que é para a gente gravar esta porra? Para gravar deve ser mesmo lá em cima, não é? Temos aqui o ginásio Já podemos treinar aqui à borla Ao mais alto nível Isto é para entrar lá para dentro Mas não tem cá ninguém dentro, velhos Mas dava para gravar aqui, não dava? Bem, está-me a querer parecer que... Gravar aqui é para a boca Acho que não vai dar para gravar Não sei porquê Acho que não Acho que não Já conheço Já conheço é quase isto tudo de cor e salteado Poucas vezes que eu morri aqui Se fosse era aqui nos quartos, não é? Olha, um colete Até era mesmo isto que eu estava a precisar Já estava a pensar Vou gravar aqui E depois vou ter que estar a dar cortes Porque tenho que ir não sei aonde Vejam lá, amigos Vejam lá como é que é Eu comecei Eu comecei Sem mais nem menos Eu comecei a gravar O GTA San Andreas O episódio Por volta das nove e um quarto Fui à rua Estive a tentar Desde que... Desde as nove e um quarto Que estive a tentar fazer esta missão Mais ou menos até às Dez e vinte Dez e trinta Vejam bem o tempo que foi Esta das dez e cinquenta e nove Foi quando nós gravámos Vocês lembram-se Que a gente começou E depois gravou Exatamente Foi às dez e cinquenta e nove Vejam a hora em que estamos Isso foi quando eu fui Quando eu... Quando deu-me aquele do... Ah, que saliste Até desliguei o PC e tudo Estava-me amaseado Onze e vinte Às dez e cinquenta e nove À onze Ah... Fui para a rua com a cadela Apanhei às dez E vinte Dez e trinta Fui lá para aí Uns vinte minutitos É aquela coisa de... Tempo dela fazer o xixizinho Com a cozinha Apanhar lá com o saquinho E... Está feito Estamos agora à casa de CJ Ah, pera Que é que é a missão O que é que temos mais para fazer Temos alguma coisa aqui em cima Para fazer Não Temos, temos Temos aqui um T Ou era impressão minha Ah, era impressão minha Afinal não temos Mas esta missão Deu-me Deu-me cabo da cabeça Nem quero imaginar Do que virá Daqui para a frente Avisaram-me por causa De uma missão De um comboio Essa missão do comboio Eu fiz para mim Umas três ou quatro vezes Que é aquela missão De início Que eu nunca tinha feito Por acaso Ou já Já não me lembro Mas esta missão aqui Agora acho que Como estamos perto Do fim do jogo Acho que tudo agora Vai ser muito complicado Mas pronto Bem meus amigos Espero que tenham gostado Já sabem como é que é Vamos ficar Vamos ficar só por uma missão Neste episódio Mas o próximo episódio Já trazemos duas Ok meus amigos Daqui com vocês Foi o Ruben Alves Boica Já sabem Às 18 Temos um episódio Do Walking Dead Passem pelo canal E deixem aí Aquele like E passem aí Nos links E vejam Do que é que gostam Do que é que não gostam Já sabem É subscrever Daqui com vocês Foi o Ruben Alves Boica Até já Fui Obrigado Haha Tchau Tchau